Minhas músicas são da minha autoria Eu escrevo pensamentos, vivências, algumas coisas que a gente planeja para o futuro, né? Que a gente não viveu ainda E a gente faz isso em forma de canção Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 20 Menino, com esse dom, com esse talento Obrigado Parabéns, viu? Música linda E desde quando você começou a... Olha, que eu comecei a escrever minhas músicas, eu comecei a escrever em 2015 Só que eu sempre gostei de cantar, desde pequenininho, só que eu não tinha música Aí eu falei assim, ah, se eu gosto tanto, por que não fazer isso também? Aí eu fui tentando escrever, de tipo, de pequeno, de pequeno Aí em 2015 foi quando eu comecei a falar assim, ó, agora tá encaixando Só que minha primeira música, ela ficou pronta mesmo em 2019 Aí depois de 2019 eu não parei mais É isso aí, realmente é um caminho sem volta Tudo é um caminho sem volta, não é? Verdade, parabéns, Ezequinho Muito bom Imagino quantas crianças como você tem esse talento na periferia Verdade Do extremo leste de São Paulo aí Onde eu moro mesmo tem muito talento Tipo, a gente acompanha de longe, né? Alguns não estão no nosso dia a dia, mas outros estão E é de onde saem os talentos, né? Da periferia, de lá sai jogador, sai MC Sai cantor, todo tipo de profissional É maravilhoso Tchau, tchau